E aí galerinha, mais um vídeo se iniciando, eu vou estar passando para vocês aí todos os gastos que tivéssemos para estar levantando e cobrindo nossa chácara, nossa casa de sítio Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida aí, quanto que custa para estar levantando e cobrindo uma casa Então vou estar passando aí para vocês todos os detalhes bem detalhados aí, de material, mão de obra e tudo mais Então fique ligado neste vídeo, temos aí uma casa aí de 80 metros quadrados, uma área de churrasqueira de aproximadamente 42 metros quadrados Totalizando aí 122 metros quadrados de construção Então vamos dar um pulinho na nossa obra para vocês verem melhor aí a que ponto está a nossa construção Aí já passo para vocês aí todos os gastos que tivemos aí para chegar a esse ponto aí na nossa construção Só que antes já fide isso aí no seu like, se você não for inscrito ainda, já se inscreva aí no nosso canal Para você ficar por dentro aí todos os detalhes aí dessa linda chácara Bora para o vídeo Tá aí galerinha, nossa chácara, toda coberta já Tanto nossa casa, quanto nossa área de churrasqueira ali Junto aí com um quarto e um banheiro E é isso aí, ó Aqui a gente está com a casa aí levantada e coberta Como vocês podem ver, ó E somente isso, a gente já também chumbamos as caixinhas Caixinha de energia aí, ó Por conta aí que a gente ficou com o tempo sobrando, daí a gente já fez esse serviço Todo chumbado Encanamento, apenas encanamento aí de saída feito Isso aí, ó Aqui a gente já começou a estar cortando o encanamento do nosso banheiro Nossa casa aí está desta forma Laje aí, a gente tem aproximadamente aí 80 metros quadrados de laje H8 aí de isopor E aqui também no nosso quartinho, nosso banheiro Temos aí laje em cima Que dá aí aproximadamente aí 12 metros Área de churrasqueira aí, ó Toda coberta Banheirinho aí, ó Com laje Aqui a área de churrasqueira, ó Toda coberta também Aqui não fizemos ainda as caixinhas de energia Porém, já deixamos aí esperando aí todos os canuites E aqui essa parte, o nosso quarto aí Nossa área de churrasqueira Isso aí, ó Aqui a gente iniciamos já um muro Para não estar dando emenda aqui na coluna que a gente subiu E já deixamos ali na nossa casa alguns pilares, ó Para a gente estar fazendo nossa varanda futuramente Aqui nessa ponta aí A gente já fizemos aí um alambrado também Já demos início aí ao alambradinho Sentamos aí duas fadas de broco e já Chumbamos aí nossos morrões Aqui a gente tem aí um pouco aí de areia E aproximadamente aí mais um caminhão de pedra aí que sobrou aí Da nossa compra Também aí as treliças para estar fazendo aí os morrões aqui A gente já tem todas Vamos estar fazendo aí e estar cercando de alambrada em nossa chácara Broco também sobrou aí aproximadamente aí uns 600 a 700 brocos É isso aí, ó Agora que vocês sabem aí a que ponto que está a nossa construção Vamos estar falando aí dos gastos que tivemos Aqui é uma casa no sítio Então não foi necessário a gente estar contratando engenheiro Nem projeto de prefeitura Então não foi gastos aí nada com projeto nem engenheiro Eu mesmo fiz a planta da casa De terra para nádia gastamos aí 1800 reais Onde 300 reais aí foi 8 caminhões de terra E 1500 reais aí foi a da máquina Onde saiu aí por 300 reais a hora de máquina Então total aí de 5 horas de serviço Os brocos estamos usando aí brocos de cimento na nossa chácara Onde compramos aí 3.500 brocos de 13 700 canaletas de 13 250 canaletas de 20 Também compramos aí 2.000 tijoninhos com 1 E 70 tijoninhos baianinhos Que deu um total aí de 8.360 reais Os ferros a gente compramos aí 45 barras de ferro 3 oitavos 70 barras de ferro 5,16 55 barras de ferro 3,16 Também compramos aí 15 treliças H8 E 18 mares de ferro pop aí 20 por 20 Deu um total aí de ferragem de 10.850 reais Lembrando que a ferragem das nossas colunas Foi a gente mesmo que armamos Então saiu um precinho mais barato aí pra gente Só que tivermos que gastar aí também 15 quilos de arame Que custou aí 375 reais A gente gastou aí 5 caminhões de areia Que deu um total aí de 2.900 reais E também 2 caminhões de pedra Que custou aí 960 reais O cimento foi gasto aí um total de 110 sacos Que custou aí pra gente por 3.300 reais Gastamos aí 380 reais com vedação E também 150 reais aí com encanamento Canuit a gente comprou aí 2 rolos de canuit de 3 quartos De 50 metros E um rolo aí de 1 polegada E o total esses canuites de 260 reais Compramos aí 33 caixinhas de energia de parede E 12 caixinhas de energia de teto No total aí de 220 reais As tábuas compramos aí apenas 12 tábuas de 15 E 2 tábuas de 20 No total aí de 260 reais A gente conseguiu economizar bem nessa Na relação às tábuas Por conta que a gente pegou aí de outra obra Então deu pra dar uma boa de economizar nas tábuas Compramos aí apenas 14 tábuas Prego gastamos aí 13 quilos Deu um total aí de 325 reais Nossa laje temos aí 92,5 metros quadrados de laje Que custou aí pra gente 5 mil reais apenas a laje Porque temos ainda o concreto aí pra estar enchendo essa laje Foi necessário aí 7,5 metros cúbicos Deu um custo aí de 2.880 reais Também tem a bomba aí pra estar jogando esse concreto Que custou aí 750 reais As caixas d'águas compramos aí duas Onde temos aí uma de 500 litros e uma de 1.000 litros Deu um total aí de 860 reais A madeira do nosso telhado foi gasto total aí de 11 mil reais Lembrando que temos aí o vídeo aí de todo o telhado Todos os detalhes dele e quanto gastamos aí em cada telhado específico Então você tem alguma dúvida Você tem alguma pendência aí Eu vou deixar aqui o link pra vocês Caso queiram assistir Compramos também aí 18 litros de anticupim E 3 litros aí de querosene Dando um total aí de 390 reais Compramos 1.630 telhas e 63 telhas com minheiras Então um total aí de 4.780 reais E o total de material foi de 55.800 reais Lembrando galerinha que a gente tá aí com uma alta de material Então tá bem complicado aí Tá bem caro pra estar construindo hoje em dia A mão de obra gastamos aí 4 meses e 2 semanas Pra estar executando esse serviço Onde eu vou colocar aí o valor aí de 18 mil reais de mão de obra Lembrando que apenas eu e meu pai estamos executando E como eu não tenho experiência aí como pedreiro Minha primeira casa aí que estou fazendo aí como pedreiro Vou colocar o valor aí de 200 reais a diária Sendo aí a diária de 2 serventes Não tem como eu cobrar aí a diária de um pedreiro Por conta que eu não tenho experiência Mas aí nesse valor aí já dá pra vocês Fazer uma base aí bem legal aí dos gastos Por conta aí se for pagar a diária de um pedreiro Com certeza o serviço vai sair mais rápido Vai pagar aí 150, 160 reais a diária Porém aí vai reduzir aí não metade do tempo Mas vai reduzir bastante Porém o valor final aí vai ser a mesma coisa praticamente Então vai dar pra vocês tirar uma boa de uma base E o total que gastamos aí pra estar levantando E cobrindo aí nossa chácara Nossa casa de sítio foi de 73.800 reais E não vai se esquecer aí de se inscrever no nosso canal Pra você ficar por dentro aí de todos os gastos Que vamos ter aí pra estar finalizando essa chácara Que no final aí dela a gente vai ter um lucro alto Um lucro baixo aí Então não se esquece aí de se inscrever Não esquece aí de deixar seu like também Que vai fortalecer demais Também não deixe aí seu comentário Qual a sua opinião Qual o seu ponto de vista Se tá bem caro aí pra construir Ou tá um valor aí razoável Pra gente tá construindo em 2022 Deixe sua opinião Deixe aí seu comentário Vou deixar aí alguns vídeos pra vocês assistirem Caso se interesse É só clicar Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto